Olá a todos, bem-vindos a mais uma Nautalks. Hoje temos connosco o Daniel Gomes, gestor do arquivo.pt. Daniel, agradeço a tua vinda e aceito teres aceitado o convite. Queres-nos explicar o que é isto do arquivo digital da web, que é para percebermos aqui o contexto do arquivo.pt? Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Então, se nós pensarmos, os livros e as revistas e os jornais que têm vindo a ser impressos ao longo de centenas de anos são arquivados em arquivos que foram criados, como os arquivos municipais, os arquivos nacionais, as bibliotecas, para que esta informação não se perca, para que haja memória do que aconteceu no passado. À medida que estes meios de comunicação em formato impresso foram sendo substituídos por meios de comunicação digitais, em particular, meios de comunicação online, através da internet, a informação cada vez mais foi sendo migrada para os meios online. Ora, a questão é, se a informação toda que nós produzimos e consumimos e comunicamos para gerir as nossas sociedades está no meio online, e se nós não a aguardamos, nós estamos a ficar sem memória. Portanto, a ideia de criar um arquivo, não é uma ideia nova, por assim dizer, apenas o meio de comunicação é novo, novo a maneira de dizer, já tem quase 30 anos, portanto, a ideia foi, nós não vamos começar agora a perder a memória, não é? Porque as sociedades não podem perder memória, mas vamos começar também a preservar a informação humana que está em formato online. E esta ideia do arquivo praticamente surgiu no imediato quando a internet surgiu, ou foi uma preocupação que surge mais à frente? Porque lá está, já existia essa preocupação para aquilo que era o físico, não é? E que já havia essa prática. Isso foi logo transposto muito rapidamente, ou foi uma coisa que ainda demorou algum tempo a surgir? Depende. Ou seja, nos Estados Unidos, graças a um visionário que foi e é, felizmente, o Bruce Arkell, ele criou o Internet Archive em 95. Ok. Portanto, foi numa fase muito próxima do início da internet. Em Portugal, nós começámos a trabalhar nesta área para ir no ano 2000. Ok. A maior parte dos países do mundo não tem um arquivo de web, nem sequer existe esta consciência. Portanto, existem vários países a diversos ritmos em relação a esta questão. Portugal. Eu posso dizer que estamos na vanguarda neste caso, ok? Portanto, a maior parte dos países, a maior parte das sociedades ainda não se apercebeu do mundo em que vive, que é o mundo online. Continua muito focado, então, na parte do arquivo, não é? Só no físico, mas o online é algo que não é relevante de um modo geral, não é? Sim, é uma coisa paradoxal até, porque todos os processos estão desenhados para o papel, mas não é esta informação que as pessoas consomem. Ou seja, vamos imaginar que alguém quer analisar que há uma informação que foi publicada em papel e uma informação diferente que foi publicada online. Quando alguém quiser ver o passado, vai ver o papel. Atenção, eu estou a falar do passado há quatro ou cinco anos, ok? Cinco anos. Sim. Mas esta informação que saiu em papel, pouca gente leu. Sim. E é que ficou guardada. Ou seja, é uma história escrita de uma maneira. Um documento escrito de uma maneira. Mas o que toda a gente leu foi online, mas isto ninguém guardou. E isto pode criar-nos aqui quase uma distopia histórica em que nós olhamos para o que foi impresso, mas foi uma informação que ninguém ou pouca gente leu. Eu não gosto de dizer ninguém, porque é exagerado, mas isto chega a ser ridículo, não é? Sim, sim. Mas isto que estávamos a dizer que Portugal está na vanguarda, isto não há uma consciência global relativamente, porque o arquivo, não é? O arquivar algo, até se nós pensarmos muitas das vezes naquilo que é a prática administrativa de qualquer uma empresa, etc., que agora tem mudado, sem sombra de dúvida, passava muito, muitas das vezes, por, mesmo quando era enviado um e-mail, era impresso o e-mail e depois era arquivado fisicamente. Neste momento já existe muito maior preocupação, sem sombra de dúvida, em arquivarmos as coisas digitalmente. Mas isto então não é uma coisa, não é um pensamento que esteja generalizado a nível universal. Dirias que, pronto, como disseste que estamos na vanguarda, mas, porque certamente comunicas com outros países que estão a trabalhar nesta área, dizias que, genericamente, no globo, quem é que está a fazer isto? Somos uma meia dúzia de países? Sim. Não somos uma meia dúzia? Quer dizer, ao pensar o assunto e depois fazer, ter um serviço a funcionar como nós temos, são poucos países no mundo. Diria que meia dúzia, sim. Há muitos países com preocupações e projetos embrionários ainda. Existem, pelo menos, são cerca de 93 iniciativas, são 93 iniciativas, a última vez que eu contei. Mas a maior parte delas são muito incipientes, muito embrionárias, não são um serviço que os cidadãos possam utilizar. A questão do digital, que estavas a falar, de haver a consciência, se é importante ou não, há uma certa confusão entre o digital e o online, ok? Há uma boa consciência acerca da importância do digital, ter os métodos, ter informação preservada em formato digital, ou digitalizado, ok? Sim. O online é visto como, não é o que ele seja, mas é como se fosse quase conversa de telefone. Ou seja, eu envio uma mensagem daqui para ali. Mas não é isso que o online é. Sim. O online é um meio de comunicação. De publicação, perdão. É um meio de publicação. O que está no online são coisas tão importantes como a da área da República. Sim. Portanto, são as informações base para uma sociedade funcionar, ok? E todo tipo de comunicações, por exemplo, com a situação dos confinamentos derivados ao Covid-19, todas as comunicações praticamente eram feitas vias online. Os relatórios do Serviço Nacional de Saúde eram publicados online, as diretrizes eram publicadas online, toda esta informação é publicada online. Ou seja, não é para se perder. E sem dúvida que toda a informação que é publicada merece ser preservada porque são documentos dos nossos tempos atuais. Sim. E que é onde servir também em termos históricos depois para análise. Estavas a falar dos serviços, dos nossos serviços. O que é que na realidade são estes serviços que o arquivo.pt faz? Porque acredito, como estavas a referir, que há países que ainda estão numa fase muito embrionária, certamente que há países que têm diferentes tipos de serviços associado a esta parte do arquivo da web, não é verdade? Por isso, o que é que fazemos cá em Portugal? Sim. Nós temos um conjunto de serviços que estão até descritos numa página que é o arquivo.pt barra catálogo e lá podem ver todos os serviços. Eu destaco os serviços de pesquisa e acesso, ou serviço de pesquisa e acesso, em qualquer pessoa pode chegar ao arquivo.pt e pesquisar por textos em páginas arquivadas do passado, portanto, uma espécie de um Google, mas para o passado. Pode pesquisar imagens e pode depois aceder aos conteúdos como eles eram na altura. Portanto, eu posso ver como é que era o site como é que era o site da minha faculdade há 10, 20 anos atrás. Sim. Que é impossível ver no Google. No Google eu só consigo ver a última versão. Claro. Portanto, o serviço de pesquisa e acesso sem sombra de dúvida que é aquele que eu considero que seja mais útil para todas as pessoas. No entanto, temos outros muito interessantes como, por exemplo, um que nós chamamos o safe page now, portanto, permite a uma pessoa gravar imediatamente uma página que está a ver. Portanto, vezes imagina, estou a ver uma página agora, este tipo de página era interessante. E a pessoa imediatamente grava aquela página e fica no arquivo.pt para depois mais tarde poder referenciar esta página. Estes são dois serviços que são de utilização genérica e prática para qualquer pessoa, quer seja um investigador, quer seja um utilizador comum da internet. E estavas agora a falar para qualquer pessoa, mas mencionaste aqui investigador ou outra qualquer pessoa. Qual é que é o típico público-alvo, se podemos chamar-lhe assim, de pessoas que utilizam o arquivo.pt, sendo que sabemos que poderá ser da mais diversa espécie, não é verdade? É assim, nós como não guardamos qualquer tipo de informação acerca dos nossos utilizadores, portanto, não guardamos dados pessoais acerca dos utilizadores, é difícil apresentar uma estatística acerca disso. No entanto, quando damos formação, falamos com as pessoas que estão, que vêm às nossas formações, e conhecemos-las pessoalmente ou online, a resposta é realmente todo o tipo de pessoas ou todo o perfil de pessoas com os casos mais distantes ou inimagináveis para nós. Podes ilustrar alguns que te surjam assim de memória? Olha, eu vou dar um exemplo no caso da educação que é engraçado, que é professores que voltam a dar uma cadeira que não dava há muitos anos e entretanto perderam os slides ou os conteúdos programáticos daquela cadeira. Ok. Isto é um caso que acontece muitas vezes que é o professor que tenta recuperar a informação que entretanto já desapareceu dos websites das faculdades porque entretanto reformularam o site e perderam. Outro caso que acontece muitas vezes e este é assim mais abrangente que é pessoas que trabalharam um determinado projeto e querem informação para o seu próprio currículo ou até recuperaram um tipo de informação entretanto o projeto acabou e o site foi abaixo e aquela informação perdeu-se. Sim. Portanto estes são dois casos assim de âmbito genérico que nos ocorrem muitas, muitas vezes em que as pessoas vêem-se mesmo que ficam felizes de conseguir recuperar porque às vezes são meses ou anos de trabalho que simplesmente desapareceram quando o site se perdeu. E esses dois exemplos que tu estás aqui a dar estão mais focados no ensino superior. Não é verdade? É assim, nós como pertencemos ao Ministério da Ciência e Ensino Superior é natural que estas pessoas não sejam mais próximas por uma facilidade de comunicação, não é? Sim. Mas aparecem pessoas de outras áreas. Do ensino secundário também. Também porque a penetração da internet começou primeiro no ensino superior e depois foi expandido para o resto da sociedade. Sim. Pronto, e se calhar por causa disso é que estas pessoas... É mais natural. É mais natural porque se usam a internet há 10 ou 20 anos enquanto outras pessoas usam há menos tempo para estas pessoas já publicaram mais e já perderam mais informação e têm maior oportunidade de encontrar algo que lhes é útil. Sim. E como falavas há pouco das vossas formações etc. Como é que vocês incentivam a comunidade que utilizem cada vez mais o arquivo .pt e que ações é que são feitas para capacitar as pessoas exatamente nesse sentido de uma boa utilização do mesmo? Nós criámos um programa de formação que está disponível na arquivo .pt barra forma e é composto por 4 módulos. O primeiro módulo destina-se a qualquer utilizador da internet. Portanto, explica como é que o arquivo .pt pode ser utilizado para pesquisar informação, quais são os métodos de pesquisa que existem e portanto qualquer pessoa pode usar. O segundo módulo chama-se Bem Publicar para Bem Preservar destina-se a pessoas que publicam informação na internet. Por exemplo, gabinetes de comunicação, os webmasters, portanto, qualquer pessoa envolvida na gestão de um website, por assim dizer. E aqui nós apresentamos boas práticas para que a informação não se perca. E estas boas práticas também ajudam a que a informação possa ser mais facilmente processada por outros serviços como os motores busca e assim possam também ser mais visível. O terceiro módulo é mais para informáticos, para tecnólogos, por assim dizer, e tem a ver com as nossas APIs, portanto, são interfaces de programação de aplicações que destinam-se a qualquer pessoa que possa criar novas aplicações usando os nossos serviços. Nós sabemos que não conseguimos desenvolver aplicações para todo o tipo de utilizadores, mas damos estas APIs para que outras pessoas o possam fazer. E o corte-módulo, que chama-se Arquivar a Web Faça Você Mesmo, e como o nome indica, ajuda qualquer pessoa a utilizar ferramentas gratuitas e normalizadas, portanto, aqui das melhores práticas, possa arquivar páginas da web. Porque o que acontece? Vamos imaginar que estamos a analisar na web algum tipo de informação, ou recolher informação se quer de algum assunto. O que a maior parte das pessoas faz é um print screen, ou imprime em papel, ou imprime em PDF. Se nós fomos a pensar, isto é uma cópia muito pouco fiel à original. Porque, por exemplo, os vídeos não tocam, os links não dão para seguir, há uma série de características do artefato original que se perderam. Sim. E isto não deve ser feito assim. Sim. E, portanto, nós devemos tentar fazer uma cópia o mais fiel possível e é fácil e é gratuito desde que as pessoas saibam como fazê-lo e é isso que nós ensinamos neste módulo Faça Você Mesmo. Mas aí, e do ponto de vista prático, aquilo que eu estou a pensar é que quando tu faz essa gravação dessa página, fica lá o link, mas quando se carrega nesse link, imaginando daqui a uns bons anos, esse link pode não estar já a funcionar, certo? Pode guardar, as pessoas podem guardar até um site todo. Ok. Podem, mas imaginar que alguém quer guardar a secção de formação do arquivo.pt, do site. Sim. Chega ali à secção de formação, começa a seguir as ligações todas, depois esta informação é guardada num formato normalizado, que é o formato WArc, que é um formato próprio, desenvolvido, é uma norma ISO para guardar conteúdos da web, guarda este fecheiro, um ou dois discos, e depois pode enviar para o internet archive ou pode fazer ou usar uma série de ferramentas que processam esta informação. Ou seja, a informação fica ali autocontida num fecheiro e pode depois ser processada, reutilizada, replicada, ou para as cumprir com um print screen não dá para fazer nada disto, não. É claro, certamente não dá para clicar e ir lá aos diferentes links. Falavas então destes quatro módulos de formação e agora, porque estamos aqui na Nau Talks, não é verdade, como é que surge a ideia e qual a motivação para colocar um curso na Nau exatamente sobre esta temática em causa? Bom, o grande desafio que existe é realmente aumentar a consciência de que a informação publicada online também é património, ok? Isto devia ser uma coisa assim mais ou menos óbvia e é, depois das pessoas pensarem no assunto e realmente hoje não li nenhum documento, nenhuma informação, eu hoje consumi se calhar milhares de linhas de texto e não li uma única em papel, foram todas em formato digital e online a maior parte delas. Portanto, nós precisamos de levar esta ideia para começar às massas, não é? Ora, a nossa equipa é relativamente pequena e, portanto, a única hipótese que nós temos de chegar às massas é através de um curso, neste caso, um curso aberto, gratuito e massivo. Portanto, a Nau tem a ferramenta, disponibiliza as plataformas, as ferramentas e os canais para que nós possamos criar este conteúdo e possamos escalar à dimensão que nós precisamos, ok? Nós, basicamente, nós nunca vamos ter equipa, mesmo que o arquivo continue a funcionar, nós nunca vamos ter equipa para dar formações para o mundo, pelo menos nacionalmente. Para 10 milhões de pessoas, que era o nosso ideal, era pelo menos que todos os portugueses conhecessem o arquivo.pt. Sim. E as plataformas, uma plataforma como a Nau e a equipa da Nau, que nos ajuda a criar este tipo de conteúdos, vai-nos, pelo menos, facilitar a vida para que, a partir do momento que o curso está disponível, eu possa vir a ser sempre reaproveitado e nós possamos ir até a final para que cada vez se torne mais eficiente. A ideia, depois, também é que este curso vá evoluindo. ou seja, uma primeira fase é fazer um curso que seria a consciencialização para esta temática da importância de preservar a web e como é que se pode usar os serviços mais imediatos do arquivo.pt, mas, à medida que formos evoluindo, podemos depois criar cursos mais focados, por exemplo, para os investigadores que querem, por exemplo, fazer métodos ou desenvolver métodos de aprendizagem automática, por exemplo, para afinar algoritmos de inteligência artificial e podemos cada vez depois afinar mais. Estes, por exemplo, já poderão vir a ser talvez em língua inglesa para que mais pessoas no mundo possam também usar ou até investigadores que estão cá em Portugal, não é? Porque nós cada vez mais temos aqui um país com todas as nacionalidades. É um facto. É um facto. Isso lembrou-me aqui uma última questão que tem a ver com o prémio do arquivo.pt porque, lá está, estavas a falar um pouco aqui da questão dos investigadores, etc., mas vocês têm um prémio que oferecem todos os anos a um grupo de pessoas. Quem é que se pode candidatar? O que é que é isto do prémio do arquivo que é para a nossa comunidade conhecer um pouco melhor? Então, o prémio do arquivo.pt começou em 2018 e a ideia é muito simples. Pode fazer um trabalho sobre qualquer assunto e a única condição é que utilize o arquivo.pt como fonte de informação. Ok. Portanto, a ideia basicamente foi nós não vamos conseguir resolver nem sequer endereçar todas as necessidades das diversas comunidades, então, em particular, através do serviço de pesquisa e acesso que estão disponíveis na nossa interface web e através das interfaces de programação de aplicações que são públicas, vamos lançar o repto de o que é que vocês conseguem fazer de novo, o que é que a comunidade consegue fazer de novo com estes serviços. E o resultado tem sido extraordinário, portanto, as pessoas podem ver os vencedores das edições anteriores, são coisas que superaram completamente as nossas expectativas e alguns deles originaram novos serviços dentro do arquivo.pt. Complementares ao arquivo.pt. Exatamente. Nós nunca teríamos capacidade de desenvolver estes serviços. E atenção que estes trabalhos não têm que ser aplicações informáticas. Podem ser estudos sobre qualquer tema, desde que a fonte de informação seja o arquivo.pt. Qualquer pessoa pode concorrer, o trabalho pode ser realizado em equipa, há de haver sempre um líder ou um contacto da equipe, que é o responsável pela equipe. Claro. E não é só um prémio, na realidade, nós este ano até temos cinco prémios, porque temos o primeiro prémio são 10 mil euros, o segundo são 3 mil e o terceiro são 2 mil. Mas ainda temos mais duas menções honrosas, uma atribuída pelo Jornal Público e outra atribuída pelo Aveiro Media Competence Center. Portanto, há cinco hipóteses de ganhar este ano e, portanto, cinco hipóteses de ganhar já é bastante superlidades boas. É verdade. Daniel, obrigado por teres vindo e por esta nossa breve conversa aqui sobre o Arquivo.pt. Espero que a comunidade do Nautalks tenha gostado deste assunto e que possa concorrer, por exemplo, ao prémio do Arquivo.pt exatamente com ideias inovadoras dentro desta área. Obrigado. o o o o o o Obrigado.